Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Evangelho. Acesse o nosso site www.pílulas.com.br Acesse o nosso site www.pílulas.com.br Acesse o nosso site www.pílulas.com.br Olá, meus queridos amigos, muito boa tarde! Muito boa tarde, muito boa tarde aí para todos vocês. Começando mais uma pílula vespertina, finalzinho de tarde, do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje é muito especial, estou muito feliz. Quero compartilhar essa alegria enorme com vocês. Vocês devem estar recebendo aí na sequência um box, né? Com o convite da estreia nossa na RedeTV agora na sexta-feira, para a gente falar sobre a educação financeira, um quadro sobre a educação financeira de Ásia. E por que eu estou compartilhando isso com vocês e trazendo isso aqui na pílula do Evangelho? Sabe por quê, gente? Durante muitos anos tem sido um trabalho, graças a Deus, intenso, mas árduo da nossa parte, trabalhar a ideia na mente de muita gente que é possível sim, dinheiro e espiritualidade andarem juntas. Que é possível sim, crescer espiritual e moralmente e ao mesmo tempo a gente se desenvolver na vida material. É possível sim que nós tenhamos uma vida confortável materialmente sem nos perdermos espiritualmente com sentimentos mesquinhos. Que é possível sim, crescer aos olhos de Deus, enquanto nós também temos condições de construirmos uma vida justa dentro das leis dos homens. Então, quando a gente tem oportunidades como essa, de refletir em cadeia nacional sobre alguns pontos importantes, isso é muito bom. Ainda é só o primeiro passinho, tem muita coisa para ser feita, mas só o espaço que essa emissora abriu para a gente, nossa, já me deixou muito contente. E conto com vocês para a gente ter que dar audiência para esse povo, que é para que eles continuem nos ajudando nessa questão. Bom, tem mais ou menos uns cinco ou seis meses, quando eu toquei no assunto de dinheiro e espiritualidade aqui na pílula do Evangelho. E na oportunidade eu sugeri a leitura, referendando os nossos comentários, de o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, em que Kardec tem todo um tratado magnífico sobre a relação do ser humano com o dinheiro, do ponto de vista do que seria equilibrado e justo. Sugeri um livro de Emmanuel, belíssimo, chamado Dinheiro, publicado pela FEB, que muita gente não conhece, psicografia de nosso amado Chico, mostrando como o dinheiro é bênção, é de Deus sim, principalmente para as pessoas responsáveis e lúcidas que sabem como utilizá-lo. E não mencionei a época, mas menciono agora, uma série de práticas, inclusive orientais e iogues, para desbloquear chakras e energias que impedem o ser de progredir materialmente. Sabe, gente, muitas pessoas acreditam que as nossas provações materiais são devidas a problemas kármicos ou dificuldades dos governos. Não necessariamente. Não necessariamente. É claro que uma situação externa afeta todos nós. Mas, como nada acontece por acaso, muitos de nós poderiam estar em uma situação relativamente melhor se se abrisse para novas aprendizagens. O problema é que a nossa cultura judaico-cristã demonizou o dinheiro durante muito tempo. Vai dizer que isso nunca aconteceu com você. Boa parte das pessoas pensa assim, quando, por exemplo, alguém conhecido melhora a vida financeira. Tem muita gente que pensa, pode ter, você está fazendo alguma coisa errada, não é assim? Ah, fulano de tal, deve ter feito alguma coisa que não devia. É muito estranho, mas, principalmente, o povo latino-americano, que foi explorado na sua colonização, herdou essa cultura. Se alguém está ganhando ou está crescendo materialmente, deve estar fazendo alguma coisa errada. O que é um absurdo. Por quê? Porque é plenamente possível, sim, que você cresça, desenvolva uma mentalidade empreendedora, você estude, trabalhe de uma maneira digna, honesta e, claro, gere riqueza. Porque, gente, prosperidade é riqueza para todos nós. Espiritualmente, quando você cresce também na vida material, você pode ajudar mais. Olha, conta de luz custa, conta de água custa, o aluguel custa, comprar comida custa, dinheiro custa. Então, é claro, é claro que se a gente se alinha espiritualmente com a visão do dinheiro, passando a vê-lo de uma maneira saudável, passando a agradecer pela oportunidade de pagar as contas, por cada centavo que entra, quando nós nos abrimos para pensar em ideias que gerem soluções para problemas das pessoas, e isso acaba te trazendo um lucro digno e honesto, ajudando outras pessoas ou instituições a crescerem, é lógico que você vai poder ajudar mais a humanidade. Entende? Então, essa associação injusta de dinheiro com egoísmo, com cupidez, com negatividade, ela não é correta. Não é porque muitas pessoas, infelizmente, fizeram ou ainda fazem mau uso do dinheiro que todo mundo faz isso. Entende? A gente está caminhando, meus amigos, para o mundo de regeneração. E o mundo de regeneração pede uma consciência renovada, com atitudes renovadas de pessoas renovadas. Então, sim, é possível sim, a espiritualidade superior nos mostra isso, nós crescermos espiritualmente também com uma vida material equilibrada. E a nossa pílula do nosso amado evangélico é isso para você, que você se pergunte quais são as crenças limitantes em relação a dinheiro que você tem que se libertar. Se você tem sido grato em relação às conquistas materiais da sua vida, para que você possa atrair mais do universo. É sério, tenha um tempinho, lê lá o capítulo 16 do Evangelho. Lê esse livro Dinheiro, que eu estou te sugerindo, de Emmanuel, que você vai gostar bastante. Acho que vai abrir bastante sua cabeça, como ajudou a abrir a minha também. Tá bom? E, claro, conto com vocês, com a sua audiência aí, para nos ajudar a multiplicar essa notícia positiva, histórica. Olha que legal, na TV brasileira, em horário nobre, da oportunidade de a gente ter um quadro ABC do Dinheiro, falando de questões simples, de educação financeira, e já já inserindo os conceitos desse equilíbrio com as emoções e espiritualidade, que é o que a gente mais necessita. Tá bom? Ainda mais no telejornal, que é líder da audiência deles. Fiquei muito contente. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Luz e paz a cada um. Que a gente possa ajudar a transformar o mundo do lado de fora, começando sempre por onde? No mundo do lado de dentro. Lembre-se sempre disso. Nós somos os responsáveis pelo universo que nós estamos criando. Então, abundância e prosperidade para todos nós. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus. Um lindo restante de dia. E até breve, até muito, muito breve, com prosperidade para todo mundo. E até breve, até breve.